Olá pessoal, bem-vindos à garagem de Baguette. Obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos ver de um pequeno barulho que eu tenho na roda da frente do lado esquerdo do meu carro. Eu estou desconfiado que aquilo é alguma coisa ali com os pinos da bomba ou os furos onde os pinos entram. Nota-se mais em piso irregular, no empedrado ou como eu passo em alguns caminhos assim mais tipo terra. Portanto, nota-se um bocadinho mais aquele barulho. Parece que está qualquer coisa ali ligeiramente solta. Estou desconfiado disso dos pinos ou dos furos onde os pinos entram. Entretanto, também estava aqui a arrumar a garagem depois de termos tratado do outro carro. Estava aqui com as coisas um pouco desarrumadas. Ainda vou ter acabado de arrumar para meter o meu carro aqui dentro. Mas queria-vos só mostrar aqui parte do que eu retirei dentro do outro carro. Isto era o que ia da zona do autorádio até à mala. Portanto, podemos ver aqui isto era do amplificador. Temos aqui o cabo de corrente. Temos também aqui os cabos RCA's que levavam o sinal de áudio. Temos também depois aqui o cabo de massa. Já não sei qual deles é que é, mas está aqui acho que é este. Cabo de massa. Isto tinha coisas tipo, já estava aqui tudo escafiado, tudo estragado. Já não sei onde é que está aqui. O cabo de massa também estava ali perdido lá para trás. Aqui com um bocado de fita isoladora. Atenção que isto ainda havia mais uns fichos que eu depois entretanto retirei ali na zona do tabuier. Coisas muito más mesmo. Este aqui também. Eu penso que até é do rádio que está atualmente montado. Pelo menos aqui a ficha parece ser igual. Então tem esta ficha de um lado e aqui do outro. Não sei se é caixa de CDs ou algo assim. Olha lá. Estava aqui mordido por um bicho. Então depois temos aqui também... Eu penso que isto é alimentação. Porque um dos fios vem aqui. É este amarelo. E depois tem o outro fio de massa que está aqui. Espetacular. Um terminal de olhado aqui com um parafuso picha de porco. Aqui espetacular. Portanto, isto também é bacana. Isto supostamente é uma alimentação e outra de massa. Mas são os dois pretos. Portanto, bacana, não é? Aqui mesmo bacana. E depois temos aqui do sistema anterior do rádio original que vinha no carro. Temos aqui mais um conjunto de cabos. Este branco nem sei para o que é que serve, sinceramente. Nem sei bem o que é que se passa para aqui. Mas pronto. Podem ver. Isto aí é o autorádio original. Tipo a ficha original. Acho que é neste estilo assim. Que entra no autorádio original. Mas pronto. Tinha aqui esta extensão. Depois tinha aqui dois fios que iam aqui para o resto da caixa de CDs. Tinha aqui esta ficha também. É lá. Está ali a... A minha impressora está ali a fazer um bocado de barulho nas ventunhas. A ver se troco ali as ventunhas. Já têm bastante tempo e já começam ali a fazer algum barulho estranho. Mas pronto. Tínhamos aqui muita coisa. Isto já não lembro qual é que era o lado que ia à zona do autorádio. E o outro que ia à zona da mala. Já não me recordo muito bem. Mas pronto. Temos aqui este material. Eu acho que isto... Se não estiver perto dos 5 kgs. Este material aqui deve estar muito perto desse peso. Porque isto é mesmo muito pesado. Isto estava no carro e já não era... Nada era utilizado. Não estava nada montado no carro. A não ser mesmo os cabos das coisas. O resto já não estava lá. Não percebi muito bem o porquê. Mas pronto. Quando se trocou se calhar do rádio que está atual pelo antigo. Podiam ter tirado logo estes cabos. Depois entretanto estavam lá estes. Pá. Entretanto retirou-se amplificadores, caixas de CDs e afins. Epá. Podia-se ter arrancado o resto. Mas pronto. Já está tratado. Menos 5 kgs de peso no carro. Como eu tinha dito. Também estou a arrumar a garagem. Estou a arrumar aqui todo o material que era do carro. Tem aqui a régua de injeção, o corte de admissão, a cabelagem da centralina que estava toda marada. Está aí os tubos também da sofagem. Aqui tem o sistema de GPL antigo. Está aqui tudo montado. Até está aqui o copo do flash slub e tudo. Que eu já não vou utilizar nada disso. Entretanto umas coisas que eu fiquei do LG. Uns faróis e mais umas coisas. Está aqui a cabelagem que eu aproveitei aquele terminal para ligar a bateria. Também está aqui. Ainda tem ali algum material. Correias velhas. Ali o coletor de escape, coletor de admissão. Tinha aqui também algumas coisas de consumíveis. Isto também depois vai para o lixo. Portanto, temos de arrumar primeiro aqui as coisas. Ah, também tenho aqui umas quartelas. Isto o Luigi arranjou-me isto. Ele tinha isto guardado no norte, na casa dos pais. Então ele arranjou-me isto. A ver se também guarda isto em condições. Porque isto tem o mesmo padrão do carro. Então convém guardar este material. Entretanto, estava aí a falar da impressora 3D. Como podem ver, isto tem estado sempre aí a bombar. Eu não tenho mostrado, mas ela tem... Não é 24 horas por dia, mas tem estado aí a bombar bacana. E então, podem ver... Temos aqui uma câmera mais antiga que eu tenho. A imagem não é assinada do outro mundo, mas dá para fazer aqui uma cena engraçada. Que é colocar um Raspberry Pi, um Raspberry Pi, aí a bombar. Eu já estive a experimentar. Isto até dá imagem e tudo. Mas dá para utilizar só apenas colocando o cartão com o sistema operativo, o Octopi. E coloca-se aqui o cabo de rede. Aqui o cabo USB da impressora. Vem dali. Que é aqui o Raspberry Pi. É que vai dar as informações, o G-code ali à impressora. E depois temos também aqui ligado a câmera. E temos a alimentação que é o USB-C. Portanto, temos isto aqui a bombar. Isto é um bocado desperdício estar aqui. Na realidade, não estamos a usar ambiente gráfico. Não precisamos de rato, nem teclado, nem nada disso. Mas, tendo em conta os preços e a disponibilidade de Raspberry Pis que existe agora no mercado. Tipo, o que existe é tão caro como um Raspberry Pi 400. Que é este modelo aqui. Este é o teclado em americano. É o padrão americano. Na altura ainda não havia MPT. Mas agora já é em português. Portanto, tranquilo. A malta, se quiser, pode comprar. Agora, custa acho que é à volta para 80€ ou o que que é. Depois a malta tende a arranjar também aqui o carregador e não sei o que mais. A saída HDMI. Se quiser, aqui é o mini HDMI, se não estou em erro. Mas pronto. Para fazer este tipo de situação, que é o Octopi, não precisam sequer de ecrã. Não precisam de nada. É só mesmo cabo de rede ou ligar para o Wi-Fi. Podem definir isso até no sistema do Octopi. O Octopi, quando estão a fazer a imagem aqui para o cartão de memória. Dá para definir logo lá algumas coisas. Mas pronto. Eu tenho que ir para o cabo de rede. Têm aqui o cabo de impressora. Isto não é preciso nada de especial. Câmera. Uma câmera que seja compatível. Neste caso aqui, sem a bateria e sem cartão de memória. Ligando por USB. Ele assume como se fosse uma câmera normal. Uma câmera padrão. Então depois temos aqui a alimentação. Também o USB-C. Também o carregador pode ser um bocadinho mais caro. Mas pronto. Tendo em conta que está a este preço. E que um Raspberry Pi 4 de 4 GB ou coisa assim. Está por volta do mesmo preço. Eu acho que por agora vou manter isto aqui. Apesar de estar a ser subutilizado. Isto é exagero para o que é. Mas isto está a funcionar muito bem. E eu estou a utilizar o Octoprint. Para remotamente meter coisas a imprimir. Poder ver a câmera. O que é que está aqui a acontecer. Ainda aconteceu uma pequena desgraça há pouco tempo. Durante um almoço. Estava no almoço. Tinha metido aqui uma coisa a imprimir. E basicamente tipo. Tudo agarrou-se ali no bico. No nozzle. Começou a ir. Até já ia. Ali filamente naquela zona do hit block. Já ia ali. Aliás ainda dá para ver uns restos. E se andar a raspar aquilo tudo. Não sei como é que aconteceu. Mas aconteceu. Mas pronto. A impressora tem que estar daí a bombar. Já temos aqui uma data de peças. Aliás a gente pode chegar aqui assim. No instante. Temos aqui uma data de peças para tratar. Estes vai ser os únicos que eu vou fazer. Para cabos de 8mm. Acho que estão aqui. 4 ou 5 conjuntos. Que eu depois ainda tenho que fazer o varão riscado. Tenho aqui mais de 7mm. Para mais tarde. Para também tratar. E tenho aqui uns que foi de uns testes. Que eu estava a ter alguma dificuldade. Em fazer aqui. Estas peças. Não sei se vai dar para ver. Ou o acabamento não ficava assim tão bom. Porquê? Porque eu troquei uma peça na impressora 3D. E na realidade. Depois a impressão não saía bem 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 igual. E estava-me a dificultar um bocado a vida. Então até chegar ali às definições. Que estava bacana. Ainda fiz aqui algumas peças. Que dá para ver. Que não fica assim com o acabamento tão perfeito. Mas até dá para utilizar. A nível de adesão de camadas e tudo. Está por rar. Portanto. Estão os cabos de vela. Ou os suportes dos cabos de vela. Aliás. Para o Micra. Já arranjei uma data deles aí para a madeira. Especialmente os de 10mm. Para cabos bem grossos. Que a malta lá gosta dos cabos de velas bem grossos. Como os que eu tenho no Micra Turbo. Então. Tinha feito alguns de 10mm. Já foi tudo. Em princípio. Não deve haver mais ninguém com cabos desses. Portanto. Também não tenho previsões de fazer. Mas já tenho aqui. Algum material para eu me entreter. Estes aqui não têm tão bom acabamento. Mas se calhar. Ainda faço aí. Nem que seja para oferecer a alguém. Ou assim. Se vocês quiserem alguns destes portos dos cabos de velas para os Micras. Que isto parte sempre. Deem aí uma à pitadela. Tenho aqui estes de 8mm. Para a malta que mete aí os Magnecore. Ou de outras marcas assim parecidas. E vou ter aqui também para os de origem. Também para tratar. Eu acho que tenho aí uns conjuntos. Mas já estão aí reservados aí para outras pessoas. Portanto. Se a malta quiser. Deu-me à pitadela. Eu já. Acho que já arranjei aí uns 6 ou 7 aí para a malta. Está. Também te vi aqui um pequeno projeto aí da impressora 3D. Que dá. Dá um grande jeito aí à malta. Que estas peças de origem são fracas. E entretanto também vou ter aí. Outras peças de projeto. Para tratar. Que vai ser aqui. Estas grelhas de ventilação do Micra. Eu vou falar aí com o meu amigo. Luís Rapeseiro. Ele tem aí um canal. Que eu depois posso deixar mais tarde na descrição. A gente vai fazer aí um vídeo. Que é para fazer um scan desta peça. Digitalizar esta peça. Basicamente. Transformar de uma peça real para uma peça virtual. Um modelo 3D. Para depois mais tarde podemos imprimir estas peças. Esta está inteirinha. Consegui arranjar uma peça inteira. Incrivelmente. Eu pensava que já não a tinha. Mas afinal tinha. E então tenho aqui. Vamos tentar fazer uma cópia. Ou umas cópias. Desta peça. Porque isto estraga-se facilmente. Esta está inteira. Nem sei como. É milagre. Então a ver se a gente também arranjar aí umas peças para a malta. Está aqui. Isto depois também fica com um aspecto muito mau no carro. Com uma grelha partida. É esse tipo de salta mesmo. Parte uma cena inteira destas. E fica também com o aspecto muito mau. Então vamos ver aí com o Rapeseiro. A ver se a gente se consegue desenrascar. A fazerem umas peças novas. Para o pessoal também perceber o tipo de qualidade que se consegue com estas impressoras. É uma impressora até bastante barata. Tem uns pequenos upgrades. Mas nada do outro mundo. Então vejam bem aqui a qualidade disto. Acho que está brutalíssimo. Acho que aqui os pormenores. Tipo aqui esta parte da ruga na bota. Eu acho que isto está mesmo brutal. Aqui a parte de baixo também. Ficou impecável. Está aqui espetacular. Aqui a parte dos atacadores também. Ficou aqui espetacular. Ficou assim com uma parte aqui esquisita. Basta aqui em baixo. Mas eu acho que é por causa da inclinação da peça. Depois quando começa a ficar mais a direita. Porque ela está a fazer assim uma inclinação. Depois entretanto fica mais direita. Pode ser qualquer coisa disso. Mas este filamento eu também nunca gostei assim muito dele. Desta marca. Não vale a pena estar aí a falar. Mas fica sempre meio esquisito. A outra marca que eu costumo usar. Fica um bocadito mais perfeitinho. Apesar que eu tive de fazer aí várias afinações. Vários testes para chegar aqui a este ponto. Mas eu acho que ficou brutal. Acho que está muito brutal. Aqui por dentro também não está nada mal. E especialmente aqui estas partes de cima. Que é quando acaba. A ver se eu consigo meter isto aqui. A fazer aqui o foco em condições. Podem ver aqui a parte de cima. Que é a parte mais complicada. Que as camadas são mais estranhas. Não é tão a direita. Olhem-me para isto. Acho que está brutal. Está aí parece escadeado. Mas mesmo assim não se nota muito. Existe aqui um outro sítio também. Que é aqui. Nota-se ali a pontinha. Olha. Acho que ela acabou de fazer qualquer coisa. Nota-se ali aqui este biquinho. Aqui nesta zona. Mas também nada de especial. Passa-se a mão. Também não se sente nada de especial. Eu acho que ficou muito fixe. Acho que está a imprimir muito fixe. Vamos a ver se não existe nenhum problema com a impressora entretanto. Mas como eu disse. A gente ainda vai fazer aí mais algumas coisas aí de peças para carros. Vai ficar bacana. Bem. Então o que é que temos aqui hoje. Isto é um pitel. Mas é um bocadinho diferente. O que é que sai aqui. Pitel doce. Aqui uma marmelada. Então o que é que isto leva. 8 kg. 8 kg de marmelos e 4 kg de açúcar. Um bocadinho menos do que é o normal. Não é? Que é para não fazer aí mal. Fazer mal à malta. Mas pronto. Mexa aí para a gente ver aí como é que está aí. Põe-se lentamente. Põe-se o meu brandinho. Para ir começando a derreter o açúcar. Agora já derreteu o açúcar. Já está a começar a ferver. Já está a caramelizar também. Já está a ficar bacana. Já está a começar a ferver. O marmelo começa a cozer, não é? Agora tem que ferver para aí. Faz duas horas. Hora e meia, duas. Isto é muito. Para ficar aí tudo bem moidinho. E depois quando fica assim. Tudo mais escuro. Muito mais escuro que isto. Tem que ficar bem escurinho. Depois tiramos uma fotografia. Filmos quando estiver já escuro, escuro. Quando tiver uma coisa que já esteja tão. Depois é que se tira e se põe no sítio para gordar, não é? Isto como é muito, vamos pôr um tabuleiro grande. É que vocês não estão a beber. Isto é um panelão. Isto é gigante. 8 kg de marmelo. O açúcar são 12 kg. Bem, mas isto também vai ficar mais pequeno, não é? Isto, entretanto, mirra bastante. Ah, porque agora tem que apurar. Claro. Agora tem que ferver, assim baixinho. E até fazer. Agora pode-se deixar estar à vontade. Isto também é muito grosso. Não deixa pegar. Uma hora e meia, duas horas, a gente já volta, não é? Sim. Pois. Então pronto, vá. Até já, malta. Bem, pessoal, isto já está quase pronto. Está mesmo já aqui nos finalmentos. Depois é preciso fazer o quê? Agora vamos passar a varinha para acabar de desfazer o marmelo. Porque eu meto o marmelo inteiro, aos bocados, com casca e tudo. Com casca e tudo. Por isso é que também fica com esta cor, não é? A casca fica por causa... Com a casca fica com esta cor. E agora vamos passar a varinha e está pronto. Pronto. Então, está lá aqui já... Agora vou passar a varinha e depois vai com o tabuleiro. Olhem só esta delícia já aqui à voltinha. Até já está a embacear outra vez e tudo. Esse molhinho tão grossinho, tão bom agora para fazer essa varinha, porque aí que é uma beleza. Bem, pessoal, isto já é o dia a seguir. Já temos aqui tudo pronto. Aqui uma grande taxada. Temos aqui também, num pirex, mais um bom bocado. Isto ainda tem aqui uma boa espessura. Olhem bem para isto. Temos aqui o mais pequeno, só para fazer aqui o teste. Veja aí a consistência aí da marmelada. É um bocadinho mais rija que o normal. Não, mas e agora? Depois ainda acaba por secar mais um bocadinho. É, ainda vai secar mais um bocadinho. Olhem bem para isto. Até que isto está a sair ou aqui? Não. Mas isto não tem assim muito açúcar. Não tem aquele aspecto tão cristalizado como algumas marmeladas. Porque esta marmelada não tem tanto açúcar. Mas pronto, podem ver aqui o aspecto. Olhem aqui, está brutal. Se calhar isto ia estar aqui melhor iluminado. Mas pronto, dá para perceber na mesma. E temos aqui também uma grande acarrada de marmelada. Depois, entretanto, a malta vai aí ao lanche. Se calhar a gente depois mostra mais tarde, não é? Se calhar mostramos aí a comer uma sandocha de marmelada. Uma fatia aqui assim. Desta gigante, assim gigante. É que isto dá para cortar às tirinhas. Isto dá para cortar às tirinhas. Isto dá uma consistência porreira. Aliás, dá para ver aqui o brilhozinho da marmelada. Isto parece coisa. Mas isto tem um peso muito. É, isto é um peso brutal. Vocês podem ver, vem até aqui. Mas olhem aqui a altura disto. Já viram só? Está aqui muita marmelada. Tudo natural. Tudo aqui é diretamente do produtor para o consumidor. Os marmelos são de cá? É tudo cá. Tudo. Só o açúcar é que não. Só o açúcar é que não é. Mas pronto. É, 4 kg de marmelo. E 1, 2 de... Hã? 8 de marmelo. É, 8 de marmelo e 4 de açúcar. Acho que foi o que a gente tinha dito. Mas isto é mais doce. Sim, mas isto muito faz mal. Fica com aquele aspecto também muito cristalizado. Não sei, é que fazemos assim que é para... Porque é pouco a pouco... É para não fazer mal. É para não fazer mal à malta. Já está a provar aqui mais um bocadinho. Ó, já está aí a malta a bombar. Vá, a gente depois vai ao lanche e já voltamos aí com outra coisa. Muito bom. Agora, já retirei a roda do lado esquerdo à frente, do lado do condutor. Vamos ver aqui o barulho dos travões. Estão abanando aqui a bomba. Ó, realmente está aqui uma pequena folga. Eu estou desconfiado aqui dos pinos, né? Das guias das bombas de travão. Provavelmente já tem algum desgaste. E aqui os furos onde entram também no suporte, também podem ter algum desgaste. Então vamos tirar aqui este parafuso. Este parafuso aqui também. Vamos desmanchar aqui este sistema e ver qual é que é o problema. Agora, estava a verificar os pinos. Então, não aparentam ter assim nada de desgaste, nada aparente. Tem aqui umas pequenas descolorações, mas desgaste propriamente dito, não. Também estive a medir aqui com o paquímetro e o diâmetro está todo igual. Portanto, não acredito que seja problema aqui dos pinos. Eu estive aqui a ver. Realmente parece ter um uniquinho nada mais folga aqui dentro. Portanto, este furo também já deve estar um bocadinho mais aberto. Este aqui é diferente. Isto é uma borracha que vai de um lado ao outro. Portanto, aí não há stress. Aliás, é este mais fino. E este mais fino até custa às vezes a entrar. Normalmente não faz barulho. O de baixo é que é direto aqui depois no metal. E é este que faz barulho. Portanto, vamos experimentar colocar um pouco mais de massa. Só que, entretanto, também estava a ver aqui outra situação. Olhem aqui bem as pastilhas. Pois é, pessoal. Eu já estava a notar aqui qualquer coisa nos travões. Mas isto já está mesmo fim de vida. Vou ver se tenho aí alguma coisa. Isto é pastilhas de Nissan Sunny GT-R. Portanto, o 2000 Turbo. E então, com um tração às 4 e afins. Então, vou ver se tenho aí alguma coisa. Eu tinha mandado vir estas pastilhas. Isto é da TRW. Eu gosto bastante destas. Só que o normal é que estas pastilhas gastam bastante os discos. Só que estes discos não têm assim ainda nada de desgaste especial. Não se nota assim nada de especial. E dá para ver que, afinal, pode ser é os discos é que estão aqui a dar cabo das pastilhas. Mas, se calhar, os discos são riscos aos cornes. E estão a dar cabo aqui das pastilhas. Porque isto não tem assim tantos quilómetros como isso. E as pastilhas já estão neste estado. Portanto, o que vamos fazer é ver se eu tenho aí mais algumas pastilhas. Se não tiver, eu tenho de mandar vir. Mas, entretanto, também vamos ver ali do outro lado. Para ver se também estão gastas ou não. Bom, está aqui a solução não tão elegante de momento. Mas, foi o que eu consegui arranjar. Então, tenho aqui umas pastilhas EBC e Yellow Stuff. Tinha aí as pastilhas paradas. Têm bastante mais de meio gás ainda para comer. Portanto, montei aqui as pastilhas. De certeza que vão rebentar aqui o disco todo. Porque estas pastilhas são bastante agressivas. É iguais às que eu tenho montadas no MicroTurbo. E elas realmente comem bastante o disco. Este aqui foi o contrário. Os discos é que parece que andaram a comer as pastilhas. E então, agora vai acontecer o contrário. Eu não vou estar muito preocupado agora com o sistema de trabalho. Eu sei que isto vai travar o suficiente. Estes discos, eu também nunca gostei muito deles. Não sei porquê. E acho que há um que estava a querer ficar meio empenado. Portanto, nos viu o que é que dá. Eu precisava de umas pastilhas para me desenrascar. Eu tinha aí umas outras novas. Mas, eu também já tinha experimentado no outro carro. E não gostei. Não travavam nada de jeito. Assim, a gente desenrasca-se com estas pastilhas. Entretanto, vamos também trocar ali do outro lado. Para ficar tudo igual, não é? Para não haver nenhum stress na travagem. Se fizerem isto, trocarem pastilhas, discos e afins. Não se esqueçam depois, no final. Irem ao pedal de travão. Darem umas bombadas, que é para os pistões das bombas encostarem outra vez nas pastilhas. Prensarem aqui o disco entre as pastilhas. E ficar tudo ok. Porque senão vocês saem com o carro. Vão meter o pé ao travão. Isto ainda não tem o curso suficiente. Ainda tem aqui muito espaço para preencher. Podem ainda não ter dado as bombadas todas. Ou podem já não ter tempo para dar as bombadas. Enquanto o carro está a deslizar para algum sítio. E podem amarrar com o carro em algum lado. E a gente não quer isso. Portanto, depois de mexerem nos travões. Deem sempre umas bombadas no pedal. Entretanto, fiz aqui mais um projeto na impressora 3D. Está a dar aí bastante jeito. Então, isto é um compressor de segmentos. Basicamente, eu fiz a cópia do outro que eu tenho para BMWs. Da Wiseco. Que é feita em alumínio. Isto é plástico, como é óbvio. Não é tão resistente. Isto também não é para utilizar todos os dias. Então, o que eu fiz foi... Desenhei a peça. Aqui ao diante era um uniquinho nada mais pequeno do que o cilindro. E o tamanho do pistão. Bate certinho. Aqui é um bocadinho mais largo. E faz tipo um chanfre. Quase nem se nota. Então, quando a gente mete aqui o pistão em cima. Com os segmentos. Ao empurrar, eles vão sendo comprimidos. E quando chegarem aqui, vai ficar certinho. E esta parte vai ficar aqui mesmo no cilindro. Mesmo na parte de cima, vai ficar mesmo bacana. É só empurrar o pistão e fica logo lá dentro. A vantagem deste tipo de compressores, em relação àqueles de cinta. É que isto nunca vai marcar ali a parte de cima do cilindro. Não é a face do bloco. Nunca vai ficar marcada. Porque aqueles de cinta é basicamente uma fita enrolada. E pode ter alguma aresta mais viva. E pode marcar ali o bloco. Portanto, este tipo de compressor é muito melhor. Podem ver que o acabamento não é melhor aqui por dentro. Realmente, a impressora 3D não consegue deixar isto completamente liso. Eu depois dei aqui um pequeno toque de lixa. Só para tornar isto aqui um bocadinho mais liso por dentro. Isto convém meter bastante óleo. Eu já estive a experimentar. Funciona bastante bem. Não tive qualquer stress de meter ali os pistões dentro de um bloco que eu ali tenho. Portanto, se vocês quiserem ver um vídeo dedicado sobre isto. A experimentar e tudo mais. Deixem em baixo nos comentários a vossa opinião. Portanto, hoje vamos ficar por aqui. Já fizemos aí bastantes coisas. Isto também foi um conjunto de tipo de um vlog de vários dias. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz lá aqui em baixo. Partilha com os teus amigos. Considera subscrever o canal, caso ainda não o tenhas feito. E ativa o sininho para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima. E ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.